Com mais de 129 mil votos obtidos, Mauro Lopes vai para o sexto mandato. Em entrevista, o deputado demonstrou carinho e satisfação a todos que votaram nele e no filho, Adalclever Lopes, para deputado estadual. Feliz aqui em Caratinga. Caratinga só me dá alegria. Já com o sexto mandato, sempre o deputado majoritário representando Caratinga no Congresso Nacional. Isso eu faço com muita alegria. E a minha alegria dupla, por quê? O meu filho, Adalclever, também. Muito bem votado em Caratinga. Ele dobrou a votação dele em Caratinga. O povo foi fantástico, generoso. Reconheceu o trabalho que ele tem feito por Caratinga. Os produtores rurais têm ajudado muito também. Estão muito felizes com a participação dele nas ações dele em Caratinga. Voltamos a esse estúdio para falar, para os telespectadores, agradecer. Hoje é dia de agradecer. Mauro Lopes aproveitou para destacar que continuará investindo, trazendo recursos e mais progresso para Caratinga e região. Nós não paramos de trazer recursos para Caratinga. Por isso que o povo de Caratinga confia no nosso trabalho no Congresso Nacional, confia no Adalclever, na Assembleia Legislativa. Caratinga pode esperar de nós o melhor para Caratinga. Adalclever Lopes, com mais de 58 mil votos no município, disse que irá fazer de tudo para corresponder à votação expressiva e o reconhecimento que conquistou com o povo da cidade. Primeiro, eu quero agradecer. Eu não esperava tanto. Caratinga sempre foi meu alicerce. Todas as minhas eleições, a cidade que eu fui mais votado foi Caratinga. Mas nessa foi uma surpresa. Foi uma votação expressiva demais. Então eu tenho que agradecer a Deus, ao povo de Caratinga, a oportunidade de representá-los de novo na Assembleia.